Underdog! Underdog! O show do Vira-Lata! Caros telespectadores, esse foi o noticiário internacional. Agora, vamos ao noticiário local de sua cidade. Bem, há muitas notícias de ruídos estranhos na periferia da cidade. Ouçam, parecem pegados gigantes chegando mais e mais perto. Dizeram que pode ser uma invasão de gêneros extraterrestres. Mas é claro que todos sabemos que isso seria ridículo. É uma invasão e são enormes monstros mecânicos, 15 metros de altura. Quem poderá salvá-la das garras do monstro? Vira-Lata! Vira-Lata! O Vira-Lata! Nesse momento, está vencendo o espaço diário de engaixate. Vira-Lata! Vira-Lata! É o doce Poli que eu ouço gritando? Vou te salvar, Poli! Chegarei voando! E depois de entrar em uma cabine telefônica, ele sai como... O Vira-Lata! Socorro! Socorro! Me ponha no chão, se eu mostro o reino! Seu problema acabou! O Vira-Lata chegou! Esse monstro é tão duro que meu pulso ficou virado! Vou ter que usar o meu pulso motorizado! Espere! Vira-Lata! Primeiro, me ponha no chão! Esqueci de me lembrar que isso ia vibrar! Eu preciso descer lá! O monstro pode esperar! Obrigada! Ai! Está sobrando locomotiva! Gostou! Meu caro! Ele não é maravilhoso? É, é tal mesmo! Mas que os outros monstros mecânicos? Ô, com licença! Eu ser um cientista de monstros! Só há uma maneira de parar esses monstros! Dentro da cabeça de cada um, tem uma válvula que funciona com o cérebro deles! Se você conseguir quebrar essas válvulas, eles não fazem mais nada! Ficam tontos! Se houvesse uma maneira! Ei, eu poderia usar a minha voz em som hi-fi! Quebraria o vidro a quilômetros de distância! Ô, isso pode funcionar muito bem! Autente, vira-lata! Bom! Ou funcionar muito bem! Os monstros caem mortos no caminho! A voz hi-fi do vidro a lata parou todos os monstros mecânicos! Mas também quebrou janelas... Lâmpadas e postes... Espelhos... E até vidros e picles! Ei, você quebrou minha janela! Eu sou um herói que nunca falha! Não posso me aborrecer com essas migalhas! Vocês deviam agradecer a ele por deter esses monstros! Eu vou recompensá-lo com um grande beijo! Opa! Heróis de verdade não ganhou nada! Eu sou o herói mais verdadeiro da moçada! Oi! Lá no céu! É um avião! É um pássaro! É uma barata! Uma barata? Nem avião, nem pássaro e nem barata! Só apenas eu! Um... O vira-lata!